Olha, aquela é grande. Olha o tamanho, rapaz. E aí, meu amigo, o José da Silva. Essa é grande, hein? Traz aí, meu amado. A gente mostra aqui peixe grande. Que linda, cara. Que linda. Traz aí, Alayuto. Peixe grande, gente. Peixe grande. Pescaria em Gilmirim, Rio Sorocaba. Dando show. Entrou outro. Entrou outro. Vem com o peixe. Peixe aí, moção. Olha tudo o vapor, meu amigo. Estoura a linha lá, meu. Nossa senhora. Espera aí, rapaz. Peixe, a gente segura assim. Olha aí. Aí sim, hein? Peixe grande. Mostra aqui pra... Mostra aqui pra nós aqui. Emoção. Vira ela de lado aí. Aí sim, hein? Beleza. Fechou. Parabéns. Grande, hein? Abre o meu cachorra aí. Rapaz. Quer jogar o peixe forte? Abre aí. E aí, colega, hein? Ah, moleque. Uou, show. Gilmirim show. Pega nada. Cuidado, garoto. Deixa lá o bicho fogado. É, amigo. Entrou mais um. Peixe grande. Tá bom de açúcar, nego. Que emoção. Que adrenalina. Momento mágico em ver a varinha entortar. E aí, entra outro, meu amigo. Emoção o tempo todo, gente. Aí sim, hein? Olha aí, eu tô aí dando show hoje. Na pescaria de chuveirinho. Com fígado, né? Fígado bovino. Que delícia. Que delícia essa brincadeira. Mais uma. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Emoção o tempo todo. Aí vem o... Aí vem o... Aí vem o... Jairzinho. Vai lá, ó. José da... José da Silva aí também. Dando show hoje aí nessa pescaria. Aqui em Gilmirim, né? Olha aí. Que show, né? Showsaço. Emoção, emoção. Emoção, emoção. Emoção, emoção. Emoção, emoção.